Olá meu povo abençoado aí do canal Vida na Rosa com Valdete É um prazer muito grande estar gravando novos vídeos para nós Eu quero pedir a todos vocês que não é inscrito no meu canal Inscreva no canal, ative o sininho das notificações Para você receber notificações dos vídeos que eu vou postando ao longo dos dias Deixe seu comentário, o que você achou dos meus vídeos Compartilhe para as suas redes sociais, para outras pessoas também Estarem conhecendo o meu trabalho e me ajudando, me dando aquela forcinha Para crescer esse canal Eu vou cantar um louvor que tem como título A Beira da Estrada, da nossa Arpa Cristã, é o 449 Eu amo esse louvor, ele é muito lindo E sei que vocês também vão gostar Né mãe? Muito bonito A beira da estrada está Muitos que esperam a salvação Podem tais almas sem Deus merecer Ou está pronto para socorrer Quem hoje dirá Eis-me aqui, Senhor Eu quero aos perdidos falar do amor A quanto na senda da vida achar De Cristo eu irei falar A beira da estrada está Muitos que buscam do céu o pão Para os famintos Para os famintos O que falará Do evangelho que lhe saciará Quem hoje dirá Eis-me aqui, Senhor Eu quero aos perdidos falar do amor A quanto na senda da vida achar De Cristo eu irei falar De Cristo eu irei falar Pelo caminho em que vai Existem enfermos espirituais Qual o bom samaritano farás O qual escreva O qual escreva O qual escreva A lepa da vida achar Quem hoje dirá Eis-me aqui, Senhor Eu quero aos perdidos falar Do amor A quanto na senda da vida achar De Cristo eu irei falar Quando a jornada terminar E o fim da estrada se aproximar Conhecerai muitos da multidão Que receberam de Deus salvação Quem hoje dirá Eis-me aqui, Senhor Eu quero aos perdidos falar Do amor A quanto na senda da vida achar De Cristo eu irei falar Amém? Glória a Deus!